Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Olha, a gente sempre fala aqui, toda semana, sobre a situação econômica do país e também daquela pitada de reforma da Previdência, que é isso que está mexendo com o ânimo de todo mundo nesse ano de 2019. Mas eu queria abrir com o assunto dessa semana, que é uma proposta de levar para o Tesouro Nacional recursos do PIS-PASEP. Isso daria 20 bilhões de reais. São recursos que as pessoas deixariam de sacar. Seria colocado à disposição para saques, mas muita gente não saca. Então, esse dinheiro que hoje fica em bancos públicos, como a Caixa, Banco do Brasil, BNDES, esses recursos iriam para o Tesouro para ajudar no Caixa. Você acha que isso é contabilidade criativa ou vale a pena? Não, não é contabilidade criativa, mas é um recurso que pertence aos trabalhadores. É verdade que isso foi depositado todo ano no banco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Teoricamente, os trabalhadores têm direito a esses recursos depositados no nome dos trabalhadores, está certo? E acontece que muitas pessoas não sabem que eles têm direito a esses recursos, não vão buscar no banco, fica lá parado. E parece que o governo agora está pensando na ideia de recolher esse dinheiro para o Tesouro, o que significaria aumentar a receita líquida do Tesouro. É uma ajuda para o ajuste fiscal, quer dizer, mas se por acaso os trabalhadores quiserem depois retomar esse dinheiro, o governo vai ter que devolver. Então é meio que paliativo. É, quer dizer, é paliativo. Quer dizer, você pode sempre argumentar da seguinte forma, o dinheiro está parado nos bancos públicos, está certo? De alguma forma, os bancos públicos estão utilizando esse dinheiro para emprestar para qualquer coisa, mas está lá, porque do ponto de vista do governo, ele está lá parado. Então, quer dizer, é uma forma que o governo tem de usar um dinheiro que está parado. Tudo bem, está certo agora, tem que ter cuidado, porque se por acaso os trabalhadores eventualmente quiserem ter acesso a esse dinheiro, irem lá buscar o dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, eles vão ter que pagar. Vai ter que aparecer. Essa semana também começou quente já com a repercussão das mensagens trocadas entre os procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro, como sabemos. O mercado reagiu um pouco na segunda, mas depois ficou mais ameno, mas existe o medo do que ainda pode vir por aí. Você acha que isso atrapalharia a votação da reforma da Previdência? Poderia virar uma crise, poderia atrapalhar ou a reforma está blindada? Não, eu acho muito pouco provável que atrapalhe a reforma da Previdência. Blindada totalmente, nada está, está certo? Mas isso é um assunto que tem a ver com o ministro Sérgio Moro, tem um assunto que está relacionado à relação entre o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público. Nós não sabemos direito exatamente o que aconteceu ou o que saiu na imprensa até agora, os vazamentos. Não me parece que são muito complicados, está certo? O tipo de conversa é um tipo de conversa que me pareceu perfeitamente razoável. Eu não sou especialista no assunto, mas parece uma conversa de pessoas conhecidas, está certo? Mas o site lá que divulgou essas conversas diz que tem mais conversas e que vai divulgar mais conversas. A minha avaliação é o seguinte, não me parece que vai ter problema para a reforma. Eu acho que um dos objetivos desse vazamento provavelmente é atrapalhar a reforma, mas acho que não vai acontecer. Eu acho que a reforma está indo, caminhando super bem. Hoje tem uma reunião dos governadores com o relator da reforma para discutir a inclusão ou não dos governos estaduais e dos prefeitos na reforma da Previdência. Então, quer dizer, eu acho que a questão da reforma está indo super bem e não acredito que vai atrapalhar muito, não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que pode até reforçar a reforma na medida em que você cria anticorpos, está certo? Esse tipo de tentativa de atrapalhar o desempenho do processo. Só lembrando que a gente está gravando esse programa na hora do almoço de terça-feira, dia 11. Zé Márcio, falando em reforma, quinta-feira, então, sai o relatório na Comissão Especial. Isso. E daí, quais são os próximos passos? Na quinta-feira, o relator apresenta o relatório. Esse relatório é disponibilizado para os deputados da Comissão Especial. Você tem toda uma discussão na Comissão Especial sobre o relatório, apresentação de emendas, discussões de emendas. Hoje, ninguém sabe muito bem quanto é que pode demorar qualquer coisa. A Comissão Especial não tem um prazo. Em geral, o que acontece é que o relator discute, o presidente da comissão discute, marca as reuniões e, quando as lideranças acham que estão em condições de aprovar o relatório, ele é colocado para votar, aprovado e vai para o plenário. Então, não tem um prazo específico, mas a ideia, pelo que tem sido dito, a ideia é que a discussão acabe antes, quer dizer, antes do recesso e que seja votado antes do recesso, que começa dia 17 de julho. Então, esse é o prazo, um mês e pouco, que espera-se que seja votado esse processo na comissão e depois no plenário da Câmara. Então, na comissão e no plenário até 15 de julho? O deputado presidente Rodrigo Maia está dizendo que vai fazer todo o possível para botar o relatório no plenário até o dia 17 de julho, antes de começar o recesso parlamentar. Tá lembrando? Então, o primeiro semestre do legislativo é um pouquinho mais esticado, porque esse primeiro metade de julho também é considerado o primeiro semestre, um pouquinho diferente do calendário. Mas vamos lá. Outro assunto que eu queria conversar com você, que saiu nos últimos dias, não exatamente essa semana, mas ainda é um assunto quente, é a inflação do mês de maio, que ela veio em 0,13%, foi o menor número para o mês de maio em 13 anos. Então, o que ela está apontando? Que realmente o juro vai cair no segundo semestre, independente de reforma, ou se não sai reforma, não cai juros? Não, se não sai reforma, não cai juros. Essa é a nossa avaliação. Isso não significa... O ponto é o seguinte. A inflação brasileira está absolutamente sob controle. O Brasil vivia uma série de choques ao longo de 2018 e no começo de 2019, desvalorização cabial, aumento de preço de energia, greve de caminhoneiros, é uma série de choques inflacionários, está certo? A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que gerou desvalorização cambial, que gerava pressão inflacionária, mas o ponto importante é que esses choques acabaram não gerando inflação. Pela primeira vez na história recente da economia brasileira, você tem muitos choques exógenos inflacionários que não geram inflação internamente no Brasil. A nossa avaliação aqui é que você teve uma série de reformas ao longo dos últimos anos, teto do gasto, reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, a troca da taxa de juros do BNDES, do JTB para a TLP, está certo? Uma série de reformas que foram implementadas nos últimos três anos que geraram este resultado. Isso significa o seguinte, que ao contrário do que a gente tinha no passado, agora você tem uma inflação que está absolutamente sob controle, de maneira que você pode ter taxas de juros muito menores do que você tinha no passado. Esse é o nosso cenário. Isso só não será verdade se não conseguirmos aprovar uma reforma da Previdência. Por quê? Porque se a gente não aprovar uma reforma da Previdência, o teto do gasto não é sustentável. O teto do gasto é um dos pilares deste processo de reformas que permitiu ao país ter taxas de juros muito baixas sem gerar pressão inflacionária. Então, se não tiver uma reforma da Previdência, o teto do gasto não é sustentável, as taxas de juros vão aumentar, as taxas de juros de mercado, não necessariamente a Selic. Mas, do ponto de vista de atividade, o que importa é a taxa de juros de mercado e acaba que o Banco Central tem que ir junto. Então, é fundamental ter a reforma da Previdência. Mas, como os agentes, como os investidores estão otimistas em relação à aprovação da reforma, eles já estão colocando no preço a aprovação da reforma. O que significa isso? Significa que as taxas de juros longas estão caindo à medida que fica cada vez mais claro que a reforma vai ser aprovada. Então, hoje a gente tem taxas de juros. Hoje a gente tem taxas de juros de títulos de 2019 que já estão abaixo da Selic. É uma previsão de que vai ter uma redução de Selic assim que a reforma for aprovada. Então, isso favorece para quem está no Tesouro Direto, por exemplo? É o prefixado? Isso é um ponto importante. Na verdade, o Brasil está caminhando para ser uma economia de taxas de juros muito mais baixas do que no passado. Ou seja, as pessoas vão ter que arriscar mais para ter mais rendimento. O Brasil sempre teve taxas de juros muito altas. As pessoas ficavam em renda fixa, títulos públicos, ganhavam 10% ao ano, numa boa, sem risco nenhum. Acabou. Se eu tenho razão, se nós temos razão, está certo, vai ter que pensar melhor, ter melhores assessores de investimento para poder investir e ter rentabilidade melhor. Ah, isso aí. Então, para quem é cliente da Genial, já sabe que aqui na Genial, todo mundo que tem conta tem também o assessor de investimento que ajuda aí nesse caminho para as novas tendências de investimento para ter algum ganho legal agora em 2019 para frente. Obrigada, viu, Zé? Obrigado. A você, muito obrigada. Peço mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Beleza. Um beijo e até a próxima. Obrigado.